Essa é de concurso. Qual palavra não se separa? Aí, rua, país ou voo? Bem, a palavra aí. Toda vez que você tiver uma vogal, mais um i com acento. E essa palavra, formar um hiato, ela se separa. O que ocorre, por exemplo, com a palavra saída, com a palavra país, com a própria palavra aí. Então, nesse caso, se você notar o a e o i com acento, ele se separa. Portanto, a A não é a correta. Rua. Toda vez que você tiver uma consonante e depois tiver as letras U mais A, elas se separam. Por exemplo, tua, sua, a própria palavra, rua. Portanto, a letra B também não é a opção correta. Vou. Toda vez que você tiver as duas letras iguais, letras iguais se separam. Por exemplo, vou, leem. Então, não é a letra D. Portanto, a opção correta é a letra C. Pais não se separam. Compartilha.